E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte mano Desde 2000, não, é, desde 2013 a casa do Michael é a mesma Mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí uma reforma bem legal que deixou a casa dele bem diferente Mano, é no mesmo local e tal, é, na mesma casa, mas reformada, gostaria que vocês opinassem como ficou O Michael tá aqui um pouco fora de casa, nossa, o Michael tá quebrando ali É, e a gente vai lá ver como é que ficou essa reforma Mano, olha só que coisa loucura, mano, eu, é, spawnei esse carro aqui, parece que é carro de DLC do GTA, ó Olha isso, mano, eu tento usar o carro, ó Opa, aí, eu sou dropado, irmão, simplesmente, o pau tá quebrando Ih, caramba, sumiu, sumiu o carro do Michael ali, mano, e agora? Sumiu o carro do Michael, caraca Eu instalei o mod do Homem-Aranha e fica esses bandidos no meio da rua Galera, me segue no Instagram, tá na descrição Amanhã, dia primeiro, amanhã é primeiro de abril, é, né Amanhã, como sempre, o ano passado eu não fiz Já vou avisando Esse ano eu irei fazer, como fiz nos anos anteriores Amanhã tem vídeo especial no canal, beleza? É, seguinte, vou pegar um carro aqui, vamos lá ver como é que ficou A reforma da casa do Michael Eita Caraca, moleque Vamos ver como é que ficou a reforma da casa Da casa do Michael 2022, beleza? Bora lá Caraca, moleque, foi atropelada ali, velho Ó, cheguei aqui, viemos a pé, só que não Cara, eu não sei o que tá acontecendo Eu tava lendo alguns vídeos aqui no YouTube Quem souber Comenta aí, ou vai lá no Instagram e tenta me ajudar Cara, é, o meu teclado Ele, algumas teclas Eu tenho que pressionar pra ela funcionar E tá duplicando, é, palavras Por exemplo, eu tô tentando usar aqui, ó O botão da corrida, ó Não quer funcionar, ó Mas talvez se eu Dar uma apertada forte, tá ligado? Ele funciona Eu vi no YouTube que era aterramento, né? Ou é, você troca a fonte Ou você faz um aterramento que Que funciona Tá mano, mas tá muito ruim, velho Tipo, você vai escrever qualquer coisa Sai duas letras, três letras Você vai apagar, apaga Três, quatro letras, tá ligado? E não sei se realmente é isso Se é a A fonte que tá Que precisa de aterramento Ou precisa trocar Mas é o que eu vi Galera Tá aí A casa Moderna Do Michael, mano Olha isso, velho É, como eu disse No mesmo local O cara só deu uma reformada Na casa E essas casas Modernas Elas são assim, né? Quadradinhas Assim, né? Olha lá Agora começou a funcionar O botão de corrida Olha isso, mano É tanto O lado A frente Quanto O trás É a mesma casa, ó Alguns postes de luz aqui Ó, madeira e tal Mais reformada Agora eu não sei Se essa garagem aqui ficou Ficou mais difícil De entrar, né? Olha lá Vamos ver se Eu vou tentar entrar aqui Com o carro da Amanda Mas dá Não, dá Dá, dá, dá Tá tranquilo Vou guardar o carro aqui, ó Certo? É, em vídeos passados Já mostrei vários É... É... Vários Os caras modificaram Totalmente A casa do Michael Do lado de dentro Trocaram tudo assim, cara Ficou bem louco Vídeos bem antigos aí De três anos No canal E... Dessa vez eu não quis mudar Porque aí você tem que mudar Um... Muita coisa ali no... Tem que mudar Um... Vários arquivos no... No... Na pasta ali do... Do GTA Mas esse aqui Como é mais simples E... Eu fui lá e mudei Tá aí, ó Reforma 2022 Na casa do Michael Que pena que não mudou Aqui a porta, né? Mas tá legal, mano Ó, na parte de dentro É a mesma coisa Mas, cara Eu já mostrei vários Várias casas do Michael Aqui Totalmente diferenciada, mano A parte de dentro Piso Esses móveis Esses azulejos aí, ó E... Pela primeira vez Ó, mano Tá fazendo yoga ali Pela primeira vez Eu tô mostrando aqui Uma... Digamos que uma reforma, né? Na casa do Michael Eu não entendo, mano Eu não ent... Se ela fala alguma coisa ali, né? Eu não entendo muito bem É um relógio ali na parede Tá ligado? Eu não sei se em casas É... Se usasse isso Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Mas, cara Ficou bem legal, mano Ficou bem legal Me disse pra vocês Comenta aí O que você achou Dessa reforma E... Ficou bem interessante mesmo, mano As partes ali De madeira, né? Olha só Que louco Agora eu não entendi muito bem Que ele relógio... É um relógio, né? Relógio, olha lá Ó, a parte aqui, ó Ah, aqui tá fechado Aqui dava pra passar antes Dava pra passar Aí ficou fechado Por conta... É, tá vendo, cara? Tô tentando correr E basicamente Meu dedinho aqui, ó Tá doendo, velho Tanto que eu tô apertando Isso aqui, velho Pra correr Mas o PC tá tenso, irmão Bom, eu vou usar Outra câmera aqui Corre, meu querido Aí, ó Tá vendo? Tá vendo, galera? Tem que apertar Às vezes duas vezes Afundar Ó, vou usar Essa câmera aqui Pra mostrar pra vocês Como que ficou Certo? Ó, tem até aquela parte Ali, ó Que o Franklin Ele entra Né? Naquela missão lá Quando ele reconhece O Michael Tem aqui, ó A abertura Ficou aberto E tal A parte de cima Totalmente diferente Eu acho que tinha uns telhados Assim, né? Na casa real A garagem aqui também Tudo é refeito Aqui esses Detalhes de madeira Opa, parece que a flor Tá passando ali Porque aqui é o quarto Da Amanda Onde o tenista pulou Né? As placas ali De luz solar É A quadra Continua a mesma Mas olhando assim De longe Diferente, mano Diferente Tá moderna a casa Ó Vira pro lado Vira Vai ter que afundar O dedo No teclado Pra poder É Pra poder ir, ó Pro lado, ó Tá vendo? Mano Tipo assim Jogar jogo de tiro Esses jogos assim FPS Que é esse, irmão? Não dá Tô não arrumar isso aqui É por isso que eu não tô jogando No PC mais, né? Jogava muito Um pub de antigamente Overwatch Mas aí, galera O que vocês achou? Da nova casa do Michael Curtiu? Não curtiu? Deixa o seu comentário Aqui Na descrição Beleza? Bom, amanhã vídeo especial Não sei se vai ser dia primeira manhã E quem conhece o canal Aí já deve tá ligado que é Mas enfim, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreva no canal Obrigado pela moral E por assistir Até a próxima Fui!